Então pessoal, meu cabelo tá exatamente do jeito quando eu acordei, né? Olha só, tá frisado, tá sem volume, porque ele fica assim. Depois de alguns dias, quando eu não mexo, quando eu não passo nem o creme, eu já tô no meu segundo day after. E aí, quando eu vou dormir, eu coloco essa fronha aqui de cetim que a minha mãe fez. Nos últimos vídeos que eu fiz de como eu arrumo meu cabelo ao acordar, eu disse pra vocês que eu não usava mais a fronha, porque eu não me importava com frizz. Só que depois que meu cabelo ficou assim, grande, depois que ele cresceu bastante, eu não achei que fica tão legal ele tão frizzado assim. Eu gostava mais quando ele tava curtinho, porque ele ficava com um volumão. E agora ele assim, grande, fica um volume estranho. Aí eu tô tendo esse cuidado a mais. Eu coloco essa fronha aqui, olha, ela fica bem lisa, porque o cabelo desliza sobre ela. Ela não vai criar aquele atrito entre o fio como uma fronha normal. E aí, nessa parte de trás aqui do meu cabelo, onde eu deito, não vai ficar com tanto frizz. Quando eu acordo, eu vou revitalizar o meu cabelo pra que os cachos fiquem definidos e bonitos novamente. Geralmente, eu faço uma misturinha aqui do meu borrifador, do creme que eu finalizei o meu cabelo, com água e às vezes um pouquinho de óleo. Dessa vez eu não fiz isso. Eu apenas coloquei um pouquinho do creme que eu finalizei, que foi esse aqui. Eu já até resenhei pra vocês o sedabum volumão. E coloquei um pouquinho de água. Eu balancei e ele ficou assim, bem líquido. E aí eu borrifo por todo o meu cabelo, pra que ele fique úmido e traga novamente aquela definição. Só que se você usar apenas esse borrifador com água e um pouco de creme, ele vai ficar um pouco frizzado, porque não vai ter creme suficiente. Enfim, eu não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer, mas é que se eu coloco assim, mais água que creme aqui e borrifo por todo o meu cabelo, vai tirar um pouco daquele creme que eu usei na finalização. Então depois que eu borrifar por todo o meu cabelo, eu tenho que vir com um pouco mais de creme, só pra selar o fio e deixar ele mais definido. Eu também tenho outros produtos que eu uso na minha revitalização. O meu gelzinho aqui, que já tá no fim do fim mesmo, porque eu uso bastante. Esse gel da Salon Line, ele é muito bom, mas eu não indico que vocês usem sempre. Na verdade, isso pode ter sido algo que aconteceu só comigo, mas quando eu passei a usar frequentemente esse gel nas minhas revitalizações do meu day after, meu cabelo ficou muito ressecado. Então eu evito usar, eu vou intercalando entre ele e o método que eu use pra revitalizar o meu cabelo. Além desse produto, eu também tenho esse aqui, olha só. Esse Surf Style, que é um spray modelador de cachos, eu ganhei da minha cunhada, é um produto profissional. Eu testei ele algumas vezes e ele, além de modelar os cachos, traz um volume assim, incrível. Então, quando eu quero um volumão, eu sempre uso esse produto aqui. Então vamos lá, vou dividir o meu cabelo, separando essa parte da frente aqui. E aí eu vou fazer um coquezinho frouxo aqui em cima. E aí eu vou separar essas duas partes aqui. Assim, desse jeito. Percebam que aqui é a parte que ele destrói mais rápido, fica um pouco mais indefinido. E aqui embaixo também. Olha só. Os cachos perdem a forma um pouco mais rápido. Mas isso só vem acontecendo no segundo day after, tá gente? No primeiro ele ainda fica... Certo? E aí eu vou borrifando por todo o meu cabelo. Essa misturinha. Pra que ele fique bem úmidozinho. Sim, pessoal. E outro produto que eu esqueci de mostrar pra vocês, que eu também uso na minha revitalização, é o Yamasterol. Eu mostrei ele pra vocês no vídeo de 6 produtos favoritos de um momento. Mas eu irei fazer um vídeo apenas sobre o Yamasterol, como eu prometi a vocês, porque é um creme que eu tô gostando muito, que tem muitas utilidades. E eu sei que vocês vão gostar de saber disso, porque é um creme muito barato. Então deixa eu dar continuidade aqui, borrifando. E quando eu borrifo aquela misturinha dos dois lados do cabelo, eu venho com um pouquinho de creme. Mas é bem pouco mesmo, tá gente? É só pra selar o fio assim, ó. Pra que ele não fique frisado. E aí eu vou amassando pra trazer novamente a forma dos cachos. Na parte da frente eu vou fazer a mesma coisa, com um pouco mais de cuidado. Coloco essa parte toda pra frente, assim. Como a parte da frente ela não bagunça muito, porque é onde eu tenho mais cuidado na hora da finalização, não há necessidade de colocar muito. Mas isso vai depender muito de como você finaliza o seu cabelo. Então, essa forma aqui de revitalizar o cabelo é mais pra você que faz uma finalização mais elaborada. Então eu vou puxando assim, ó, com o creme. Nessa parte que fica bastante destruída. Os cachinhos. E vou fazendo o mesmo processo, amassando bem o cabelo. Pra que traga novamente a definição que ele estava no dia que eu finalizei. Bom, depois que faz esse processo, vocês percebem que o cabelo perde todo o volume. Porque ele fica úmido. E aí vai ter todo aquele processo de secagem novamente. Você pode secar com o secador. Usando o difusor, porque aí vai ajudar a definir ainda mais os seus cachos. Como eu não tenho secador nem difusor, a técnica que eu uso é a mesma do plopping. Que é deixar o cabelo secando em uma toalha de algodão, em uma camiseta de algodão. Porque aí vai sugar toda a umidade e ainda vai garantir que meu cabelo fique super definido. E aí depois que eu amarro, olha só. Meu cabelo vai ficar enxugando aqui. Esse tecido de algodão, ele vai sugar toda a umidade. Não vai deixar meu cabelo com frizz. E vai ajudar que ele fique ainda mais definido. Então eu vou deixar por uns 30 minutos, 40 minutos. Isso vai depender muito do tempo que você tem. Depois que o cabelo seca, é a hora que você vai separar os cachos que estão bem grudados. E dar volume ao cabelo pra que ele fique bonito novamente. Aquele mesmo processo que eu usei quando eu tava molhando as mechas. Eu vou separar a parte da frente. Que é a parte que eu sempre deixo por último. Bastante cuidado pra não desmanchar os cachinhos que foram formados. E você vai separar mechas. Olha só, os cachos estão bem grudados. Definiram, mas ficaram bem grudadinhos. Então você vai começar a separar vários cachinhos dessa mecha, tá bom? Então vejam, eu separei desse lado todo. E olha só, tá bem mais volumoso que esse daqui. Porque eu separei bastante os cachinhos pra o cabelo ficar com mais movimento. Eu já separei todos os cachinhos que estavam grudados. Mas percebam, embora ele esteja bem volumoso no comprimento. Na raiz ele está bem... A raiz está bem baixinha. Porque eu não passei o pente garfo ainda. Então essa é a última etapa pra dar volume ao cabelo. Depois da revitalização. Como você vai usar o pente garfo? Se você não tiver o pente garfo, pode soltar com os dedos. Você vai colocando os dedos na sua raiz e puxando. Se você tiver o pente garfo, o mesmo processo. Você coloca o pente e dá uma puxadinha. Não precisa puxar muito, senão você vai destruir todos os cachos. Então eu vou fazer esse processo em toda a minha raiz. Olha só. Coloco o pente e vou puxando. Dessa forma até que toda a raiz se solte. Da mesma forma com os dedos. Vou fazer pra vocês verem. O cabelo tá assim. Você vai, ó. Puxando. Com a ponta dos dedos. Não precisa colocar muito, ó. Coloca e puxa. E olha só, gente. Esse é o resultado do cabelo revitalizado. Percebam que ele ficou bem volumoso. Ficou bem bonito do jeito que eu gosto. E o bom de fazer isso é que você não precisa lavar o seu cabelo todos os dias. O que é muito chato, que também estraga o cabelo. Então você não precisa molhar ele completamente. Basta revitalizar os cachos com uma misturinha de água. Como eu mostrei pra vocês com creme. Ou então de algum produto que você tem que é específico pro seu day after. Se você quiser, pode finalizar com algum produto colocando um pouquinho de óleo. Ou mais um pouquinho de creme. Mas isso vai do seu gosto. Eu vou só colocar um pouquinho desse spray aqui no meu cabelo. Que é pra ele manter esse volume. E esse é o resultado. Tchau. 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 Tchau.